Fala galerinha do canal Eliano Sobral Levando aí pra vocês mais alguns recursos Andei treinando aqui, aprendi mais alguns e vou levar esse conteúdo até vocês e vocês treinem em casa, beleza? Nesse caso aqui, meu oponente está com a bola já armada na caçapa A minha bola está colada Eu não tenho posição pra cobrir ou pra tentar passar a branca por aqui e tentar dar um bico Eu vou tentar circular ela aqui e deixar aqui e descer a bola branca para dar uma siluca Acho que já consegui, ó Essa daqui é bem parecida Nesse caso aqui o oponente já está com ela armada A minha está colada Eu estou sem o que fazer Eu vou tentar matar essa bola no meio Ou se eu errar, tentar dar uma siluca Faltou um pouco de força A minha está com ela A minha está com ela Quase dava certo E essa daqui Meu oponente está com a bola armada Minha bola está colada A branca está aqui Não dá pra dar a siluca Não dá pra matar Eu vou tentar fazer ela ir e voltar pra cá E trazer o bolão pra cá de volta Pra dar uma siluca Muita força Muita força Agora eu consegui, ó Pessoal, quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho Compartilha com os amigos aí Convida todo mundo pra se inscrever Dá uma força aí pro canal Logo, logo aí Vai sair aí uma entrevista minha Deixa os comentários aí abaixo do vídeo Sobre o que vocês têm Curiosidade pra saber sobre mim Que eu vou responder no vídeo E amanhã eu vou Gravar um vídeo aí pra vocês Eu matando algumas bolas Algumas descoladas diferentes E vou estar falando aí Sobre os efeitos da descolada da bola Beleza? Tamo junto E amanhã eu vou